O que é incrível, eu sou o John Mester Aqui vamos, é uma longa drop, divertido Ô Therese, você tá vendo um monte de cara que tá escrito que fica seguidor de Marcos em cima? Aonde? Na sua live, quando os cara comentam, fica seguidor de Marcos em cima do nome deles Onde fica tipo, o apoiador, super fã, tá ligado? Onde fica essa... O compartilhador, essas coisas? É, agora tem um que tá aparecendo o tempo inteiro pra mim que fica seguidor de Marcos E eu cliquei pra entender, eu não entendi o que... Tem algum amigo em comum, Marcos? Será que tem alguém que chama Marcos que vai live pra mim? É então, é muito estranho E aí tipo, eu cliquei pra essa opção, tipo assim São Marcos, é um cara que conquistou vários Marcos, tá ligado? Na live Vários miles Ai que susto Tá em choque Tô no famoso choke, meu amiguinho Eu sigo o Marcos Eu não sei qual é que é esse seguidor de Marcos aí E tem vários, velho, tem vários Não tô entendendo Quem é Marcos? Eu não sei Pra mim não tem, mano Pra mim é um compartilhador super fã, compartilhador, compartilhador Velho, e tipo, tem vários malucos Tem vários Marcos Eu não sei Eu não sei, mano Eu juro pra eles que eu não faço ideia do que porra é essa E tipo assim, esses dias eu fui assistir a live de alguém Não sei se foi até do Drizzy mesmo E tipo, e aí Todo mundo que quer seguidor de Marcos e sei lá, mano Fica aparecendo pra mim, tipo, seguidor de Marcos Mano, quem que é esse Marcos? Eu não sei, mano, mas olha Outro... Outro seguidor de Marcos aqui, ó Tem um selo no Facebook Marcos, siga a página de Patife Gamer pra ganhar esse selo É um selo, mano Ah, seguidor de Mar... é Marconha, não Marcos Ou é Marcos, no plural O meu tá Marcos É Marcos? Não, eu juro pra você que tá Marcos pra mim Eu vou tirar um print Conhece Marcos, no plural? É, conhece Vários Marcos? Gente, o que que ele fala aqui é o Marcos de seguir minha página, mano? Ele tem vários Marcos, velho É um seguidor de Marcos Ah, Marcos o came back Eu tento desvendar um bagulho aqui Eu arrombado zoando, pô Eu aqui pensando Mano, eu tô falando muito sério Eu não sei porque que tá aparecendo isso Mano, é muita gente É seguidor de Marcos É seguidor de Marcos Eu clico e aparece essa explicação Ah, é porque ele ganhou o negócio de seguidor de Marcos Por seguir a página do Patife Na minha live ninguém segue o Marcos não Aliás, inclusive eu acho o Marcos um arrombado O Marcos o came back foi muito bom O Marcos o came back O Marcos o came back Agora o Marcos chegou na cidade e falou Só os meus seguidores Prazer, eu sou o Marcos Ah, é primo do Xunda, o Patife, o Marcos Quê? É primo do Xunda Xunda? Eu comeu tua bunda Caraca Aí eu dei a carta do Spelling, era pra eu Eu tô caindo nessa aí Não tem que cair nada, infeliz Tá? É sério Eu não tô brincando Tem aqui Eu fico aparecendo na minha live Os caras aparecem como seguidor de Marcos Mano, meu Deus O que é Marcos? O que é Marcos? O que é Marcos? Eu vou ter que printar O que é Marcos? Você não tá acreditando que é um papo Fala E se eu clico no selo Se eu clico no selo Aparece assim É o Marcos por seguir a página Patife Games Não é tipo... Que susto, velho Tô foda o trailer É um... É um seguidor de Marcos Tem um Marcos Que co... O Diniz tem 12 anos Eu copo Mano, mano Depende do dia da semana Vamo aqui do lado do banco que ele tem treta Vamo, vamo Vamo aqui do lado do banco que ele tem treta Vamo aí, gente, pelo amor de Deus Treta, eu aguento mais ficar Luciano e não matar ninguém Eu não aguento mais ter que vir buscar esse colete aqui, mano Vou chegar no final da... Pior bait que eu cair essa aqui do colete, mano Não, daqui a pouco eu abro o painel da live aqui no PC de stream Mostro pra vocês, pô O seguidor do Marcos aí Não é o seguidor que tem compartilhador do Marcos desse tipo? Deve ser isso Então, mano, mas é que se eu... Ai, caralho, o Diniz tá trocando bala lá Tem cara que eu cheguei o shield azul dele já? Reloading Ele não sabe o que esperar Ele é Tá em cima de mim, você arrombado, velho É ruim É ruim Tem dois, tem dois Tem um por baixo na bota Arranquei shield Deitei um Reloading Deitei um Deitei, deitei bem galor Deitei bem galor Daqui 10 minutos Daqui 10 minutos eu tô chegando Nossa, ela tava se levantando Acho que ela tava de... Baltazar Não, ela tava porque eu tirava daí Tava de... Ai, ai, ai Ali, ó Eu não peguei bala Cara, eu tô atingindo no mato Nossa, eu atingindo no mato Eu sou imbecil No Marcos No Marcos No Marcos Calma, calma aí Tentei, tentei Tirei Tá de chu de roxo, trilha da puta Vai no Paco, chega aqui logo Tá aqui, ó Tirei 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 Tá na bola Tirei 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 Tomou das costas Ficou louco Ô, tem uma piecekeeper aqui Não sei se vocês querem Não tô bem Não tô bem Então tá safe Tem piecekeeper aqui também Mochila roxa Tem um roxo da piecekeeper aqui Eu vou de R99 É, eu tô de R301 também, tô safe Eu tô de R99 e R301 Os caras não ficam pedindo pra eu trocar de arma Seu seguidor ali do Marcos Ô, galera, é que segue o Marcos Segue eu também, mano Agora, aí mastiff não dá, né? Aí A piecekeeper eu drop Eu não tenho Eu não tenho mais Kurt da Mastiff não Vou procurar a crebinha O Funk quer dar no Mastiff É, o Mastiff é o nosso lado daquelas, velho Deve ficar dando nada de dano Mano, cadê a squad desse arrombada? É Lázaro, não é Baltazar, é verdade Nossa Você falou Baltazar? Baltazar Ele tá de Baltazar A live quebrou muito hoje O Fernando precisa estudar espanhol Pediu pra gente falar só em espanhol Agora pra ajudar ele Irmanito! Tudo bem Tudo bem Zito Marquito Tô com o Zito Ai Lofax, eu respeito o Family Friend Aí o Family Friend da live foi pra onde? É? Achei que a minha live que era Family Friend Se alguém tiver tiro pesado aí eu aceito hein mano Tô com 40 balas só de ring Pesado eu joguei um monte mano agora Joga em cima de mim assim Me lambuza Que tem aí? Que tem? Ih, lá dentro do Zinho Ih, lá dentro do Zinho Zip line deployed Pior que eu tô arrependido de ter trampado a 301 Devia ter ficado com a 301 e com a Mastiff Vambora velho Aí que é Close Combat mesmo 301 atira de longe mó bem Onde cês tão mano? A gente tá aqui ó, no túnel Do outro lado Depende do ponto de vista De vista? Eu acho que diz De divisa É só colocar Ito no final das palavras? Depende, tem alguma que é Zito Tipo, amiguito, hermanito É só colocar Ito? Não, depende, tem uma que é Zito, outra é Mito Gordito É o Patifito, o Drizito O Nalfaxito E teu Cusito Coloca ela em cima Filho de uma desgraçada Eu queria até ult agora Eu queria tá perto de vocês agora Ele não viu a gente, viu? Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho Eu tenho que parar de lutear, mano Virou em mim Ele desceu, ele desceu Sério? Meio, tô longe Arranquei o shield, arranquei o shield Segura aí Tá fugindo Eu te vou recorrer do em cima Ai, tem outro Ai, tem outro Ai, tem outro Ai, tem outro Não, já arregacei Já ele Já recuou também Os dois recuaram Se eu me aproximar estão fudidos, velho Vou meter mais chifre na jabiraca Ai, chegou aqui, ó Tomou? Tá na vida? Deitou Boa Cadê o outro? Cadê o que? Ele desceu, ele desceu por aqui Ele tava atrás daquela pedra, eu não sei Pomba botou, hein? Ali, ali, chegou, chegou Pomba ali, ó Tá sem shield, tá na vida Caralho, tô jogando o final de Wingmoji Vai tomar no meu rabo, cara Tô treino do Battlefield isso aqui Nada é minha Ó lá, nossa Boa Eu fui Falta mais um Falta aquele das costas lá só, mano É, era um robô, velho Cê finalizou o primeiro? Não finalizei, não finalizei É por isso que eu tô preocupado Ele deve tá na rei lá Achou? Achou o último? Não, não Tô finalizando o cara aqui Cadê o último? O que eu deitei por aqui sumiu, velho Que merda Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tentei, tentei Tentei Finalizei Oito Tô, 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 tô Reloadando O enem tá saindo Nicto de trabalho, você tá bom Tudo Tentou 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 Morreu, quem tava aqui morreu Entra, a gente finalizou dois, o último fugiu mesmo Tem uma mirinha quadrada aqui, né? Caralho, eu estou chato com a Wingman, estou vendo. Espera aí, é para a zipline. Está aqui dentro da cidade. Está aqui dentro da cidade. Está aqui, corre para lá. Sério, velho? Está aqui dentro, não faz. Dois aqui, finalizados. Não dá para jogar sem psiquíper, velho. Não dá para jogar sem psiquíper, velho. O cara pode strafar para psiquíper, é muito mais apelido. Aí dá, né? Aí resolveu, hein, Drezinho. Recuperou os dois que a gente tinha matado lá. Era o último daqueles pés, né? Ah, sério? Não, não é drop não, o cara recuperou aqueles dois. É o Pombo e aquele primeiro, que eu não lembro o que é. Sabe aonde consegue pingar essa porra aí? É ali na frente, né? Filha da puta, mano. Era um Pombo e uma Bangalore. Vão bora, eles não tem muito pra onde ir também, não. Eles vão pegar o loot deles de novo, tem sim. Ah, eles queriam recuperar o loot, é, ó. Onde que eles tinham estacionado? Eu estou em cima do loot aqui, ó. O Pombo foi para frente na esquerda. O Pombo foi para frente na esquerda. Lutaram, lutaram. É tua? Não, não. Ah, foi você ou não faz? Ó, continua para frente aí na esquerda. Na pervinha da esquerda estava o loot do Pombo. Tô de milha dourada, viu? Tirar de Bangalore aí para desmocar o bagulho loucamente. Eu estou para trás, mano. Ai, que raiva, velho. Os caras sumiram mesmo. Eu estou com milha dourada também. Cara, é debradíssimo, mano. Nossa, debradíssimo de novo, né, velho? Os caras são chatos, mano. Espero que na bala os caras são ruins, mano. Para fugir. Opa. Aqui para a porra da gaiola. Ó lá, em cima da gaiola. Opa. Opa. Obrigado, Caio. O Marcos agradece suas estrelas aí. Vem. Está aqui, ó. Aqui é uma na esquerda. E tem uma na direita também. Cuidado, mafoque, saindo do campo aberto. Estou vendo ali, ó. Tem uma ali, ó. Tem uma na aberta ali, ó. Opa. Jurei-me, ó. Caralho, está valente. Está nervoso. Estão trabalhando. Ela está tomando um shield. Lá embaixo, não olha lá. 41, está ativo de azul. Lá atrás. Tem outra ali, ó. Subindo. Eles estão tentando se juntar. Estão tentando se juntar. Ok. Shield roxo, tomou no shield Aqui ó, tem todos aqui ó Caralho, peguei né, tá no shield e o roxo roubou ai mano Meu deus, o lifeline aqui O pompo tá deitado, o pompo tá no chão Tá comigo, tá comigo na esquerda, mas na lifeline Vou tentar chegar ai mano Não faca, escuta a calma não faca, eu trai de tu não faca Deu na casa ai, na esquerda Tô jogando muito mal velho, o dano vira imbecil Vai ai dentro não faca Uma lifeline, tiro de roxo Que? Crabber aqui Delizinho Deitei um la Outro squad, outro squad ali ó Outro squad, esse ta muito na merda Esse ta muito na merda esse ai ó Deitei Onde ta a Crabber? Ta aqui nesse loot que eu to aqui ó Boa, esse aqui velho Alia, ta ali, ta ali ó Outro squad velho Um tiro você deita O cara roubou filha da puta velho Ta aqui, ta aqui Sem shield Pô, eu nunca consigo brincar de Crabber Pega o Crabber pra chancei pra cá É verdade, a lifeline de Crabber Escudinho dourado mano Não ta Lá é visita de uma Apexita para os seguidores do Marquis